Música Salve, salve, espectadores do nosso canal! Aqui estamos nós para mais uma aula de teatro! Pois bem, senhores, a primeira revelação que eu quero fazer para vocês hoje é que sim, o teatro nasce junto com a religião. Como assim, professor? Quer dizer que o teatro agora começou com a pregação e tal? Não, minha gente, calma, calma, calma. O teatro nasce exatamente dessa necessidade que nós temos de imitar. Isso quem fala o senhor não, quem fala Aristóteles, tá? Essa necessidade que nós temos de imitar, e esse imitar não era o imitar apenas para parecer engraçadinho, aquela coisa toda. Era o imitar para se religar a seres ancestrais. Seres ancestrais que são superiores a nós e anteriores a nós, e que podem influenciar na nossa existência. Então, desde o princípio, quando o ser humano começava a invocar essas forças da natureza, ele se vestia, ele usava uma linguagem específica, ele imitava gestos, e isso estava desde a Idade da Pedra. Se nós olharmos, por exemplo, existem registros na França de cavernas onde estavam pintadas os xamãs vestidos com a roupa ritual. E esse registro era de aproximadamente 20 mil anos. Lembrando que a gente começou, que a escrita começou há mais ou menos 4 mil e poucos anos, há mais de 20 mil anos nós já tínhamos registros de celebrações religiosas, onde aqueles que eram os xamãs, eles se caracterizavam como um personagem, se vestiam como aquele personagem e faziam movimentos e faziam gestos que lembravam aqueles personagens. Ao longo da história, esses movimentos, essas celebrações religiosas, elas foram se aprimorando cada vez mais, elas foram crescendo em complexidade, e com isso não somente surgiram essas forças naturais, como essas forças naturais ganharam nome e ganharam uma história, são os chamados mitos. E se eu posso considerar, por exemplo, a primeira manifestação teatral que eu conheço, é a encenação do Enumelis, na cidade da Babilônia, pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano, tinha essa celebração onde o herói Marduk assassinava a serpente Tiamat e vencia em uma batalha hercúlea. Todo ano novo, essa batalha era reencenada para lembrar a origem da gloriosa cidade da Babilônia. E nós temos esses registros também no Egito Antigo, onde o drama de Osíris e Ísis, que é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, ele era reencenado para lembrar desse ressurgimento dos mortos. Então, cada povo tem pelo menos um ritual em que ele recelebra esse mito antigo, esses relatos antigos. Na verdade, se nós formos parar para analisar bem, toda religião tem o que? Teatral. Não teatral no sentido de falsidade, mas teatral no sentido de que é necessário refazer aqueles gestos, porque refazendo aqueles gestos, a gente se reconecta. Quer ver um exemplo? Se você percebe, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, cada orixá tem um gesto, e aquele que é incorporado por esse orixá, ele adquire aquele gesto. Se você olha, por exemplo, as religiões islâmicas, o ato de prostar a cabeça no chão, a testa no chão, na hora da oração, é para dizer a Allah que ele está se humilhando perante ele. E no final da oração, ele fala que a paz esteja contigo, que a paz esteja contigo, mesmo que ele esteja sozinho no quarto. E na religião católica apostólica romana, é só você perceber, todo o gesto tem essa teatralidade. Quando o padre levanta a hóstia e parte daquele jeito específico, ele está imitando o gesto que Jesus fez na Santa Ceia. Portanto, o teatro nasce dessa necessidade de imitar aqueles exemplos válidos, aqueles homens exemplares que constituem a nossa identidade. Guarda isso. Beleza. Porém, o teatro como nós conhecemos, ele nasceu em um local específico. E ele começou a ser escrito e começou a ser pensado, per se, na Grécia Antiga. Como nós acabamos de ver, o teatro nasce de uma celebração religiosa. E que celebração religiosa era essa? As bacantes, que eram cultos voltados ao deus Baco, ou ao deus Dioniso, que Baco é o nome romano de Dioniso. E nessa celebração religiosa, você tinha a litania do Boi. Do Boi, não. E dentro dessa celebração religiosa, você tinha a litania do Boi. Era conduzido um Boi, que era levado até o altar, e lá ele era sacrificado e devorado. E ao devorar esse Boi, as pessoas entravam num frenesim religioso, e começavam a falar palavras, começaram a falar coisas ligadas àquela religião. Detalhe, bom, a palavra Bode, em grego, é trago. E o canto era oidia. Se você junta as palavras tragoidia, você tem a origem da palavra tragédia. A tragédia foi quando, a partir dessas cerimônias religiosas, começaram a incorporar falas, começaram a incorporar elementos cênicos, começaram a surgir diálogos, começaram a surgir conflitos, e começaram a surgir elementos que hoje nós chamaríamos do teatro. Tragédia, é o gênero teatral mais antigo. Ela também era uma imitação da vida dos deuses, dos semideuses, enfim. E qual era o objetivo? A ensinação, ela tinha o objetivo de gerar no público uma catarse. O que é catarse? É um sentimento. Por exemplo, eu tô assistindo uma cena, onde eu me coloco no lugar da personagem, e eu vivo aquele sentimento, eu me emociono com aquilo. Sentir aquilo que o outro tá sentindo, de me arrepender no lugar do personagem, esse sentimento gera em mim uma catarse. E essa catarse tem como objetivo fazer com que eu tenha uma purificação emocional. Além de ser um objetivo político, ele também era um objetivo religioso. Todos os seres humanos estavam propícios ao erro, ao mal. E pra que a gente pudesse se purificar, tinha que ocorrer esse processo de catarse, que esse processo ocorria no teatro. Então, aquelas pessoas que iriam assistir ao teatro, eram milhares de pessoas, elas já conheciam a história do teatro, já conheciam a mitologia, e elas eram convidadas, muitas eram até pagas pra irem para o teatro pra assistir. Além disso, o público também podia se manifestar se ele gostasse ou não daquilo que ele tava assistindo. E se eles não aprovassem aquilo que estavam dizendo em cena, o autor poderia ser penalizado com a morte, caso ofendesse aquela sociedade. Os atores, eles utilizavam uma espécie de túnica que tinham diversas cores e simbolizavam diversas características diferentes. Eles tinham que usar coturnos muito altos, muito altos mesmo, pra que desse a dimensão de que eles eram deuses, não eram pessoas comuns. E também ajudava o público a enxergá-los melhor. Utilizavam também máscaras, cada máscara representava um personagem, e essas máscaras, elas tinham amplificadores dentro da máscara que faziam com que o som se propagasse pelo local e que o público conseguisse ouvir aquilo com clareza. Fora os amplificadores naturais do próprio Coliseu. E temos também a presença de um coro. Esse coro, ele era composto por 12 homens e eles cantavam, dançavam. Esse coro representava o que a sociedade pensava. Então, o coro fazia parte da peça. Ele interagia em alguns momentos. Bom, com certeza você já ouviu falar em alguma história da tragédia grega. São as mitologias. O Édipo Rei, Nedeia, Antígona, São histórias extremamente famosas e que foram representadas na época. E hoje são peças importantíssimas para que a gente consiga compreender aquele povo. Lembrando que a arte, o teatro em si, ele é uma fotografia do que era aquela realidade. Então, o teatro hoje, o nosso teatro que a gente conhece, é uma fotografia da nossa sociedade atual. Assim como a tragédia grega era uma fotografia da sociedade daquela época. O teatro é muito importante por conta disso, porque ele leva informações para as pessoas, ele é esse retrato da sociedade, ele faz com que o público reflita, ele está dizendo algo. O teatro, ele fala com a gente. Por que vocês estão sonhando para mim agora, com esse último olhar? Ai, que farei? Parece que me vai faltar ânimo, mulheres. Vendo o rostinho deles. Não, não posso. Vou desistir dos meus planos, vou levar meus filhos para fora do país comigo. Será que vou fazer uma desgraça dessas só para amargurar o pai deles e assim duplicar a minha dor? Vou desistir dos meus planos. Chega! Não! Não! Mas que sentimentos são esses? Vou me tornar alvo de escânio? Deixando meus inimigos impunes? Não! Tenho que ousar. A covardia faz com que eu queira vacilar. Já para dentro de casa, crianças. Me faltam forças para olhar para eles. Sucungo a minha desventura. Sim, lamento o crime que vou praticar. Porém, maior do que minha vontade é o poder do ódio. Causa de enormes males para nós, mortais. Só que paralelo às tragédias, nós tínhamos as comédias. E o que era a comédia? Meu irmão, a comédia era o seguinte. A galera via aquela tragédia e fazia uma paródia da tragédia, colocando outros elementos para zoar com aquilo ali. Porque a zoeira é antiga. A zoeira é never ends. E sua evolução tiveram grandes importâncias os filiacos e as falofóricas. Os filiacos eram atores ambulantes da Grécia, que em palcos de madeira representavam cenas da vida cotidiana, de gente humilde, tendo sido os primeiros a escrever textos cômicos, dando origem à comédia falada. As falofóricas eram processões joanesicas, nas quais se transportava como estandarte um enorme falo, símbolo da procriação. Segundo Aristóteles, é dessas procissões que nascem a comédia. A comédia teve em Epicarmo seu precursor. Suas peças satirizavam os heróis mitológicos. Aristóteles foi o principal representante da comédia grega, o único que o tempo permitiu leitura de suas peças. E também alguns fragmentos quase completos de algumas peças de menando. Com Aristófanes, o plano de comédia elevou-se. Tinha uma crítica autêntica e construtiva. Seu teatro é um retrativo vivo do povo ateniense. Menandro é o representante do último grande momento do teatro grego, pelo que se conhece de algumas de suas peças, quase completas. Sua comédia deixou de ser uma sátira para fixar-se como espelho da vida cotidiana dos gregos. Nesta época, as máscaras cômicas tiveram grandes diversidades. A comédia alcançou grande popularidade, em parte, devido ao fato do povo grego possuir um sentido muito cívico, gostando de ver retratados e criticados aqueles que merecedores disso. Os atores gregos eram profissionais e possuíam um sindicato, Artista de Dionísio. Tinham diversos prestígios, desempenhando missões diplomáticas. Não tinham obrigações de prestar serviço militar e, mesmo em época de guerra, não eram obrigados a se alistar. O sonho de todos os atores era apresentar-se no teatro de Dionísio, o mais importante de toda a Grécia. Vamos falar de tragicomédia. A tragicomédia surgiu num período posterior ao teatro da Grécia Antiga. Basicamente, era uma adaptação romana aos textos gregos e eles incorporavam tanto elementos da comédia como da tragédia. Um dos motivos dessa inovação é a própria natureza da apropriação cultural romana, que era mais pragmática, realista, diferente dos gregos, que focavam em deuses, semideuses e por aí vai. O primeiro a usar o nome tragicomédia foi Plauto, na peça O Anfitrião, onde o prólogo aparece este seguinte texto. O que é isso? Vocês franziram a testa porque eu disse que ia ser uma tragédia. Ah, são um deus e posso mudá-la. Se vocês quiserem farem uma tragédia e uma comédia com os mesmos os versos, todos eles. Querem que seja assim ou não? Mas que bobo que eu sou, hein? Como se eu não soubesse o que vocês querem. Eu que sou um deus. Sei que existe na cabeça de vocês a respeito disso. Vou fazer com que seja uma peça mista, com que seja uma tragédia, porque não acho certo que seja uma comédia ou uma peça em que aparecem reis e deuses. O que vou fazer então? Como também um escravo tomar parte nela farei que seja como já disse uma tragicomédia. Beleza? Muito obrigada. Até a próxima aula. E eu quero convidar você aí de casa a fazer um vídeo falando o que é teatro pra você ou então o que o teatro significa na sua vida. o que é o teatro. É um lugar onde você pode se soltar, se expressar de várias formas. E ele é fascinante em todos os aspectos. Ele consegue deixar você ser outro alguém. Ele deixa você usar a sua imaginação e criatividade. acredito que o teatro proporciona felicidade pra todo mundo porque lá você se expressa sem ninguém te julgar. E o teatro ele significa aprendizado, ele significa dedicação. Uma coisa que eu acho super bacana do teatro também é que a gente faz novas amizades eu acho isso muito legal e fofo também. Pode fazer muitos amigos e também pode conhecer experiências de outras pessoas sabe? Pode compartilhar suas experiências tipo pode agregar muito na sua vida. O teatro pra mim é como um refúgio é um modo de aventura um jeito de me aventurar em outros corpos em outras pessoas em outros sentimentos é um jeito que eu vi de me encontrar de me achar é o que eu sinto confortável. É um lugar onde a gente pode fugir da realidade onde a gente pode fugir dos problemas e é isso! e aí Legenda Adriana Zanotto